Tá de boné? Chama! 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 Chama, filho! Tá comendo no estúdio, né? Ai, nossa, gente! A gente nunca comeu! Quatro anos de canal, já fez refeições! Depois das 11, nunca teve um vídeo que a gente comeu! Ela já fez também mais comenda! Só não precisa continuar sujando! Olha aí, Italita! Mas é só um ou outro, depois ela limpa! Nunca limpou esse estúdio! Como não? Já limpei pouco esse estúdio! Limpa pouco mesmo! Isso aqui a gente volta e meia também mundiça! Por isso que tá sujo! Tá sujo e desmundo isso aqui nojento! Toda hora só pegando uma bolachinha aqui pra comer! Ai, o que que tem? Tu quer a minha bolachinha, né? Eu quero! Eu quero! A verdade é que eu queria! A verdade é que eu não vou te dar! Ela já chegou assim, ela ofereceu, mas ela já ofereceu assim, ó! Qualquer um dia eu não divido! O Rafa não quer, né? Ela chegou assim! Eu não divido a minha bolacha? Vocês dividem a bolacha de vocês? Sim, na verdade sim! Todo mundo falando sim! Ah, bom! Já entrou no estúdio falando, o Rafa não quer, né? Eu vou assim, ó! Não, tu não quer, né? Ela oferece uma cara de morte! Que ninguém tem coragem! Tu ninguém tem coragem de gente falar quero! Perdão? E aí, gente, tudo bacana! AÊ! Eu nu! Meu Deus! Hoje é dia de... Ela tá fazendo só pra me provocar! Meu Deus! Алã... Hoje é dia de challenge nesse canal. Hoje trouxemos Rafa Dias aqui porque a gente vai fazer a parte 2 do Eu Nunca. Mais um challenge, mais um desafio que o Rafa vai roubar. Oi? Oi? Que eu não peguei essa parte? Que tu vai roubar. Como assim? Eu não entendi isso. Miga, que isso? Não, é que ele sempre dá um jeitinho dele, né? Dá uns pulos dele, né? Oi? Dá uns pulão dele. Ah, isso vai cortar, tá? Ele dá uns pulão dele pra ganhar o desafio, né? Não, não vai cortar não, tá, Léo? Não vai cortar não, porque eu bem me lembro do desafio do carro que ele, ó, ele deu os pulão dele. Ele deu, ó, os pulão dele. Riga, só uma coisa que eu não entendi. No desafio do carro, era um tempo. Tudo bem, gente, mas o desafio do carro já passou. Eu tomou outro desafio agora. Não, eu guardo aqui. Tá ali, pelo amor de Deus, vamos só fazer o desafio. Eu guardo o meu porinho. Preciso de um vídeo pra segunda-feira, gente. Deixa o Eu Nunca pra semana que vem, tá? Ah, semana que vem eu te posto Eu Nunca. Não tô gostando disso, não tô gostando. Vocês tão brigando de novo com a Tiroga? Não, eu não tô gostando, entendeu? Vocês tão brigando com a Tiroga? Eu não gosto disso. Gente, olha aqui, você tá falando do desafio do carro? É isso? Tu acha que ele roubou no desafio do carro? Ei. Tu acha que eu roubei no desafio do carro? Fala a real. Tu foi com a gente todas as voltas. Tu já deu uma percebida na pista. O que tu queres? O que tu queres? Eu quero saber o que tu queres. Gente, vamos só manter o nível. Outra bolacha. Sabe o que eu quero? Aham. Eu quero outra competição no carro pra provar quem é melhor aqui. Sou eu, você é melhor. Então é isso. Acabou a palhaçada, acabou essa zoeira. Eu não aguento mais isso. Não aguento essa discussão. Esse canal tinha harmonia antes. A gente era cheio de amizade aqui dentro. A gente se amava, a gente se dava bem. Agora você vai ver essa palhaçada de que um rouba o outro. Como assim? Tô cansada disso já? Vai ter revanche sim. O Eu Nunca fica pra próxima semana que eu tô cansada de ser palhaçada. Vamos agora? Vamos agora, nesse momento. Vamos escuro de vocês. Anda, bora. Eu já vou me alongando. Deixa que... Léo, desliga tudo isso aqui. Vai me alongar na cadeira, garota? Vamos embora logo? Tem horário lá? Bom, gente, esse canal não sabe competir. Na última vez que a gente fez uma competição... Deu? Meu Deus! Na última vez que a gente fez uma competição de carro... Para com isso. O Rafa ganhou. Ele tá falando que era injusto porque ele tinha ido no carro antes. Eu não sei mais o que. Enfim, deu uma treta enorme. A gente resolveu fazer uma revanche. Então hoje os dois vão competir novamente de carro. Hoje a gente tem várias pessoas com a gente. Temos uma bandeirinha. Temos um comentarista também que vai narrar a corrida para vocês em breve, tá? Então, assim, algumas coisas que vocês precisam saber sobre essa corrida. Primeiro de tudo, nós alugamos um carro e os dois competirão no mesmo carro. Ou seja, não tem essa palhaçada de, ah, meu carro é melhor, meu carro é pior. A gente nunca dirigiu esse carro, na verdade. É. Foi a primeira vez que a gente vai pegar essa buleira. É, primeira vez. Deu, chega, deu, chega. Segunda coisa, os dois vão ter o mesmo número de voltas. São três voltas. Beleza? A gente vai montar um circuito aqui com baliza. Vai ter uns... É, gente. Mas aí não vai dar como fazer. Outra coisa. Estamos num lugar fechado, cheio de pessoas aqui que sabem o que elas estão fazendo. Isso, gente. É um lugar próprio para isso. Então a gente está seguro. Tem técnicos aqui ajudando a gente. Isso. É, e é isso. Vamos fazer essa corrida logo que eu quero ganhar. Eu vou lá fazer o meu trabalho. Tchau, gente. Falou. Olá, amigos do Depois das Onze. Estamos aqui ao sol do meio-dia. Meu bigode está caindo. Está quente para a desgraça. Mas é isso que a gente tem ver hoje, amigos, Depois das Onze. A Litinha perdeu para o ímpar. É isso, amiga? Perdi o para o ímpar. Droga. Rafinha vai por segundo e eu vou por primeiro. Não digo mesmo. Eu queria ir depois. Eu queria ver. Mas, amiga, é que tu perdeu o para o ímpar. Tá. Não, beleza. É assim o jogo, né? É assim o jogo. Ah, então beleza. Perdeu o para o ímpar, tu vai primeiro. Vou primeiro. Gente, quem fizer o melhor tempo, tá? Quem fizer o melhor tempo vai levar! Está tudo certo porque hoje vai ser uma corrida estonteante, vai ser uma corrida magnífica. Talita Meneguin e Rafael Dias numa revanche que meu Deus do céu, gente. Mas vai dar tudo certo. Estou torcendo para a Talita, mas segue o bonde. Talita Meneguin, senhoras e senhores. É o sol do meio-dia. É a Talita Meneguin na corrida. Vai começar. Ela segue bonita, ela segue bonita, ela segue bonita. Ela está maravilhosa, mandando beijo para o comentarista. Talita está no carro outro. Está calor. Talita está calor. Miga. Valendo. Meu Deus. Alita, segue o bonde passando pela curva da morte. Mentira, é a reta. Já errei. Socorro. Essa pista tá que tá com tudo Segue o bonde, ela tá indo bem até agora Extremamente rápida Já temos uma baliza Vamos fazer a baliza Parou na baliza, porque a nossa corrida tem uma baliza Como qualquer outra corrida, não é mesmo? Segue Thalita, meu bigode caiu definitivamente Mas eu sigo o baile como se nada tivesse acontecido Thalita tá indo, tá indo Não esbarrou em nada até agora, Thalita tá conseguindo Vamos Thalita, vamos Thalita Ela está quase, galera Vamos Thalita Tá quase seguindo o bonde, vamos, vamos Estacionou, tá dando aquela ajeitada No carro, porque ela é perfeccionista Thalita conseguiu fazer a baliza Saiu perfeitamente Tendo para mais uma curva da amostra, tem muitas curvas da amostra No circuito, tá gente, pra quem não entendeu, tem muita, muita curva Gente, é muito difícil fazer baliza com cone Na moral, muito difícil Olha, fazendo já o zig-zag Perfeitamente Sem bater em nenhum cone Muito bom Thalita, muito bom Maravilhosa Maravilhosa Seguiu pra outra curva agora Tá quase no final do circuito Vai completar a primeira volta e indo pra segunda agora São três voltas do nosso circuito Três voltas, galera Completou a primeira Thalita Menegui Thalita Menegui na segunda baliza Segue o bonde Ela tá ajeitando o carro como só ela Sabe ajeitar Muito bem Thalita, muito bem Thalita Tá quase concluindo a baliza Conclui a baliza Check, temos Fui Vamos lá, agora vem aquela parte importante que é o zig-zag Foi um Foi dois Foi três Foi quatro Tá lá Thalita Tá lá Thalita Passando novamente Agora a curva da morte Tá quase completando a nossa segunda volta Thalita, você tá com tempo bom Thalita, você tá com tempo bom Vai completar Vai completar Vai completar Completou De novo Terceira volta Thalita, infelizmente, por ser Thalita Acabou esquecendo que tinha três voltas Deu uma freada Perdeu uns números ali, gente Pois é, Thalita, deu uma demorada na segunda Deu uma demorada na segunda Mas segue o bonde E tá calor, viu galera Eu que tô com esse terno, posso dizer Tá quente, viu raça Vamos seguir, Thalita Tá fazendo a terceira baliza do circuito Tá quase indo Tá quase indo, galera Que nem meu bigode Foi quase, foi quase Vamos seguir, Thalita Thalita tá fazendo aquela ajeitada Que ela é perfeccionista E Tô deixando a baliza perfeita, hein Tá quase duma terceira baliza Se Deus quiser, ela vai ganhar do Rafael E se ele ganhar, ele vai esfregar na nossa cara o resto da vida Então a gente pode torcer pra Thalita Vamos todos torcer, galera Vamos todo mundo torcer Vamos todo mundo torcer Tchack E Thalita foi pra grama Thalita foi pra grama na terceira baliza Senhoras e senhores E pra quem não dirige, não pode ir pra grama, viu gente Tem que fazer bem bonitinho, bem direitinho Mas ela segue o bonde Conseguiu fazer a terceira baliza Conclui, conclui, conclui Passando pela curva Eu tô nervosa, eu não sei vocês Mas eu tô, gente Ela tá passando pela 45ª curva da morte E se Deus quiser vai dar tudo certo, Thalita Acelera, acelera Agora o zig-zag é a parte importante Zig-zag, adoro essa parte Ficou um pouco enjoada, mas De resto, tá ótimo Simbora, tá mais rápida Tá mais rápida que antes Tá mais rápida que antes Últimos momentos da corrida A gente tá aqui, meneguinho Tá buzinando Tá com clima de vitória Thalita Meneguim Concluiu, concluiu, concluiu Concluiu, minha torcida é pra ela Minha torcida é pra ela Então agora com vocês Rafa Dias ao sol do meio-dia Rafael Dias A torcida não vibra nada Nada, nada, nada Galera, não quer que ele ganhe para essa Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil A Thalita vai chutar ele Ela disse Ela disse que vai chutar ele Ela tá indo chutar E ela chutou, galera Ela deu mais Ela tá batendo no Rafael Eles tão brigando O Rafa está no clima de vitória Mas a Thalita continua batendo nele Eu não sei o que tá acontecendo, galera Eu realmente não sei dizer pra vocês Eu sei que a Thalita está revoltada Ela está louca Será que ela... Eu não quero mais, hein Ela não quer mais Ela tá gritando que não quer mais Ela tá revoltada Eu não sei o que vai acontecer, gente Mas é isso Vamos preparar pra Rafa A equipe trouxe mais um bigode Obrigada, equipe Eu só penso em tudo Penso em tudo Agora com outro bigode Agora vai ser uma corrida top Obrigado, Brasil Ela falou obrigado, Brasil Mas não tem ninguém na pista Tá até um pouco constrangedor Pra todo mundo que tá assistindo Tá apertado aqui Que a Thalita tem a perna curta Tá apertado, mano Vamos lá, vamos lá Valendo Valendo essa corrida Rafael acelerou, acelerou Não acelerou tão bem Na minha opinião Mas vamos seguir Primeira curva, primeira curva Cara, eu tô super nervoso Mas eu vou com calma Eu vou com calma Entendeu? Apressado, come cru Rafael estava nervoso Visivelmente nervoso Agora vai passar pela baliza Na baliza que a gente vê Se a pessoa tá nervosa ou não, gente Então vamos seguir o bonde Parou na baliza Parou na baliza Lembrando sempre Que os dois estão no mesmo carro Os dois têm as mesmas condições Então os dois estão na mesma merda Digamos assim, né, gente? Ai, meu Deus Rafa, tá muito ruim na baliza Rafa, tá muito ruim Entrou demais Na minha opinião Entrou demais Foi pra grama, galera Rafa Diaz foi pra grama Tá tentando ajeitar Mas tá perdendo um tempo na baliza Tá perdendo um tempo na baliza Sim Tá perdendo um segundo na baliza Um segundo que conta muito Afinal, Thalita foi um deflash Então vamos seguir Vamos seguir Tá ajeitando agora Tá conseguindo ajeitar Mas demorou muito Na minha opinião Demorou muito nessa baliza Ah, pegou o cone Pegou o cone Pegou o cone Thalita comemora agora Tá de estar feliz Encostou no cone O Rafa Diaz Encontou no cone Tcharará Tcharará Foi ali pela baliza Olha, fez o zigue-zague Fez o zigue-zague Saiu Opa, parece que eu fiz o zigue-zague Mais rápido Eu não fiz o zigue-zague Mais rápido Não fala com o comentarista Ela tá falando comigo Puxando assunto Eu não digo mesmo Vamos lá Primeira volta concluída Rafael novamente vai fazer a baliza Será que dessa vez Ela vai fazer um pouco melhor? Afinal, na última Ele tocou o Tony Ele conou o Tony Entrou de novo Muito Entrou muito Entrou muito Foi um pouco pra trás E quase bateu Mas não bateu Foi um pouco mais pra frente Conseguiu ajeitar a baliza perfeita Baliza perfeita E bateu no cone novamente Não, bateu no cone de novo Que a galera vai à loucura Eu não encostei no cone, hein Às vezes o que importa não é o tempo Fica a dica Ai, galera Vai à loucura Porque ele bateu no cone novamente Tá indo pra segunda A curva A curva aqui é mais fechada A curva da morte Todas elas são curvas da morte, né, gente? Não tem criatividade pra dar nome pra curva Mas segue Foi me gerar do baile Foi pro zig-zag Foi um Foi dois Foi três Foi quatro Terminou o zig-zag Talita já comemora feliz Já comemora feliz Achando que ganhou Ai, ele buzinou Achando que vai acelerar Mas não acelera Não acelera Assim como esse bigode Tem coisas que não dá pra consertar, gente E a partir do momento que você erra uma baliza É, você compromete toda a sua corrida Então fiquem espertos, né? Vai, Rafa Vai, Rafa Terceira volta de Rafa Terceira volta A baliza Será que ele pela terceira vez vai encostar no cone? Eu acho que sim E tô até um pouco torcendo pra isso Mas não tem problema, gente Não tem problema Porque o que é pra acontecer Vai acontecer Olha que ele vai entrar muito de novo Porque ele faz isso Quer ver? Quer ver como ele vai entrar muito? Ele vai entrar muito Ele entrou muito! Ele entrou muito! Ai, meu Deus Será que ele vai... Ai, será que ele vai ganhar? Acho que ele vai ganhar Eu tô achando que ele vai ganhar Devia ter ido mais rápido Saiu da baliza Baita sem graça Conseguiu fazer Agora segue o bonde Segue o bonde Segue o baile É o sol do meio-dia Rafael Dias, senhoras e senhores Foi o zig-zag Foi o zig-zag Foi um, foi dois, foi três Foi quatro Tá lá, Rafael Dias Agora tá vindo Tá chegando Tá concluída a corrida Está concluindo Está concluído Vai concluir Vai concluir Vai concluir É do Rafael Ou é da Thalita Meneguin? Será que a Thalita? Eu espero que sim É a minha torcida Será que é o Rafa? Tomara que não Mas mesmo assim Vamos ver esse resultado Estou aqui agora Para dizer quem ganhou Esta corrida Vamos lá, vamos lá Eu gostaria de dizer Que foi apertado Que foi difícil Até porque eu tava torcendo Muito mais pra um Do que pro outro Mas foi com bastante folga Tava torcendo pra quem? Depois vocês veem a filmagem E vocês tentam descobrir Mas enfim Tem uma pessoa que ganhou Com folga Ah não E é dele Rafa Dias Rafa Dias Rafa Dias Thalita passou uma vergonheira Passou uma vergonheira Porque eu tenho números aqui Rafa completou E 5 em 56 Ele ganhou 10 segundos Porque foi um trouxa E bateu no cone E mais 10 segundos Porque bateu novamente Então seja Mais 20 segundos E mesmo assim Ficou longe da Thali Ela fez 6 em 27 Longe? Longe? Não ficou tão longe Não, ficou bem longe Mas é que assim né Não, mas é que é assim Às vezes não importa É o tempo né Às vezes o que importa é a qualidade Não, é que importava o tempo Porque a corrida era tempo Não era habilidade Droga, então perdi Então perdi mesmo Perdeu muito feio Então perdi mesmo Devia ter corrido mais Agora você tocou dito Tocou dito agora Mas é que o carro Às vezes dava uma derrapada Às vezes ia pro lado Fiquei com medo mesmo Tô ouvindo desculpas só Tô ouvindo só desculpas Quem ganhou? Beijos Rafinha ganhou Vai Rafinha, parabéns Parabéns Ai que bonito esse momento Dos competidores se abraçando A gente fez essa revanche Rafa tem esse título Um amigão meu Um amigão meu Que eu amo demais O cara aqui corre muito Um amigãozão Zão 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 Meu que eu amo demais Tá doendo muito Tá doendo demais E é isso Eu dou meu título pra ele Não tem problema não Peraí O título não era teu não amiga Na minha cabeça era meu O que eu acho Mais legal é a gente terminar Com esse clima é Do sol do meio dia Com esse grupo aqui Fazendo as pazes Se amando Um grande abraço pra vocês E até depois E é isso gente Gente Se alguém me dá uma carona Que eu não vou te dirigir até lá Valeu gente Só uma coisa Só uma coisa Não esquece de se inscrever E compartilhar né Tem que lembrar disso E outra coisa pra se lembrar Os últimos Serão os primeiros Eu que dirijo Não, eu que dirijo Eu que vou dirigir Eu que vou dirigir A Gabi que vai dirigir vai sozinha Vamos com a Gabi Então de carona Vem Vai sozinha Partiu, partiu